Bom dia galera, tudo bem? São 8 horas e 40 minutos, hoje dia 25 de novembro de 2014 Acabei de sair agora a pouco ali do posto, eu toquei ontem até 1 hora da manhã e vim de carona e gol Com o nosso amigo Charles Pinheira, aí ele me puxou até o alpino ali Tamo aqui na rodovia Regi Bittencourt, no estado do Paraná, em Campina Grande do Sul Chegando próximo aqui já de São José dos Minhares, Piracuara, Curitiba Tá 20 graus, vou parar no postura ali, fazer um abastecimento Olha a bagunça que tá na minha cama aqui, eu acordei agora gente, daqui a pouco eu vou parar ali, eu vou dar uma agitada Eu não reparo ali não, tá? Galera, quero agradecer a vocês aí, tudo aí que tão se comunicando Tão mandando mensagem Só que pessoal, tá difícil pessoal, não consigo mais administrar aí os comentários de vocês Ver o que vocês tão comentando, curtir tudo Às vezes você pode pensar que eu tô ficando muito esnobe aí Mas não é gente, é muita gente, não me tô conseguindo Me desculpa aí se eu não responder Inbox as mensagens de vocês aí, porque É difícil, não dá pra ficar toda hora Parando pra responder Vocês façam discussões entre vocês aí, comentem as postagens entre vocês aí, porque pra mim tá difícil Eu consegui administrar aí quase mil pessoas se conversando, se comunicando Mas tá ótimo, tá beleza, era isso mesmo Eu pensei que ia crescer tanto assim, não pensei que ia ter tanta repercussão Eu falei, o dia que alguém me achar na estrada e me reconhecer Aí eu vou ver que realmente o negócio pegou a ar mesmo E ontem aconteceu isso, o cara tava parado lá, direto que ela chegou Eu falei, pô, você não é um celular lá do ZI, do YouTube? Eu falei, é o Charles, pô, é o meu amigo Eu falei, puta, agora ela se come, agora a pessoa tá conhecendo Então pessoal, se discutam entre vocês, nas postagens, conversa entre vocês Porque pra mim fica difícil responder todo mundo Não tô conseguindo mais, não tô O pessoal manda mensagem inbox, daí Ficam prolongando a conversa Dez mensagens, sem sentido nenhum Oi, bom dia, bom dia Tudo bem? Tudo bem Tudo bem, e você? Tudo bem? Ah, eu tô bem Ah, então tá bom Mas como é que tá? Hoje, se for fazer alguma coisa Uma pergunta É ótimo, um bom dia, mas é Se for fazer alguma coisa, faz uma perguntona direta, né? Tá meia hora falando, tudo bem, tudo bom Ótimo Deixa eu aguardar na fila aqui Pra abastecer o ar Chegando aqui no posto do túnel Então galera, fica complicado aí Conversar com todo mundo Mandar mensagem E a comunidade cresceu Muita gente Não dá a responder todo mundo Se conversa entre vocês Escuta as postagens entre vocês Que tá bem complicado Mas tá ótimo Eu agradeço todo mundo aí Que tá participando, comentando Pesada nova aí Que tá vindo pro trecho Que tá Querendo Trabalhar com o caminhão E A gente é São muitas São perguntas que Não dá pra você ficar Tempo todo É quantas voltas Dá a roda da frente Mais que a roda de trás Quanto que é o frete Do Lá de Chambret Pra Amazonas Você sabe Jair Quanto que é o frete De lá Jair, você sabe Quanto que o Motorista autônomo Ganha mais De que o motorista De Empregado Ganha menos Gente, eu não sou Conhecedor de tudo Eu não consigo Saber todas as coisas Eu sou Eu vivo aprendendo Eu passo pra vocês O nome diz É diário de bordo Diário de bordo Que que é É a minha vida Rotineiro Que eu faço Essas coisas Arada toda aí Ou que a gente puder Responder A gente responde Que não dá de responder A gente não responde Entendeu Então é Fica Fica bem Bem complicado Deixa eu ver Se eu acerto Essa telinha Aqui Aí Mas é Ótimo galera Agradeço Se você está participando Espero que vocês Todos curtam aí Os vídeos Vão lá no meu canal No YouTube Eu acho que eu vou Vou pausir demais Pro YouTube E passar os links Pra vocês Porque lá ainda ganham Uma quireirinha lá Na monetização Dos vídeos Só que quase não tem Wi-Fi Então fica difícil Ficar Passando direto Os vídeos Pro YouTube Hoje vou passar lá Na empresa Agora Vou fazer um Soldar um Suporte de escapamento Que quebrou Pra variar O Charles O Charles Que viu Vi que tinha Alguma coisa Batendo ali Fui lá Ver o suporte de escapamento Quebrou Passei uma cinta ali Agora eu vou Passar lá na empresa Fazer o que né Faz parte Material que trabalha Ferro O ferro Uma hora vai desgastando De manhã cedo é brabo Os caras tem ninguém Que abastece E no ar Só tem duas bombas Tem que esperar a fila Não dá nada não Vamos esperar Então galera Valeu pra vocês Um bom dia Uma boa terça-feira Uma ótima Manhã Pra todo mundo aí Vou parar agora Tomar um café Tomar um banho Super banho ali Na duchona do Túlio ali Escovar os dentes Lavar a cara Pentear o cabelo Cabeleira que eu tenho Que Deus lhe E onde eu conheci O Fábio O marido da Silvia Víamos meio juntão ali A Silvia veio rastreando Nós ali E juntou nós Ali se encontramos Eu O Fábio Mais um amigo dele Depois o Charles Tá ficando bacana A gente vai interagindo Na rodagem Tá ficando bem ótimo Abraço galerinha Tudo de bom pra vocês Um bom dia Entenderam o que eu falei Não consigo interagir Com todo mundo Pessoal Não dá Não consigo Não adianta que não dá É muita gente Eu trabalho Eu trabalho o dia todo Não consigo ficar o tempo todo Interagindo com vocês Escuto entre vocês As postagens Conversa entre vocês Desculpe se eu Às vezes Eu não curto O que vocês curtem Assim né Tipo Dá um joinha aí E Que não dá tempo Galera O pessoal vai comentando Vai Os comentários Um vai atropelando O outro E eu uso O aparelho celular Não tenho rede Estável O tempo todo Então E essas mensagens Inbox Ali pessoal Não dá pra ficar Toda hora respondendo Uma vez ou outra Responde Ou respondo no outro dia Eu vou responder Devagarinho Eu vou responder Mas não dá pra responder Todo mundo ao mesmo tempo Entendeu Um abraço galera Um bom dia Tudo de bom pra vocês